O CONHECIMENTO É O VERDADEIRO FATOR DE PROGRESSO A educação, o motor de desenvolvimento. Criada em 1953, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto forma há 70 anos economistas e gestores de excelência. A missão da FEP é formar profissionais e cidadãos aptos a responder aos desafios da economia e da sociedade cada vez mais globalizada. Promover, pela via do ensino e da investigação, o conhecimento em economia e gestão. A FEP tem sucessivamente registado as médias mais altas de acesso aos cursos de economia e gestão a nível nacional. O seu prestígio ultrapassou fronteiras e sobressai em reconhecidos rankings académicos internacionais. Defendendo sempre a liberdade de pensamento, o rigor científico, a integridade académica, o respeito pela diversidade e a responsabilidade social, a FEP tem tido um papel crucial na afirmação da região norte do país e de Portugal. Em parceria com fortes empresas tecnológicas, criou o FEP Innovation Hub, uma iniciativa vanguardista que une tecnologia e educação, caminhando no novo mundo da inteligência artificial. O Icónico Edifício da Faculdade, assinado pelo arquiteto Alfredo Viana de Lima, é um marco na história da arquitetura moderna nacional, classificado como monumento de interesse público. O seu campus académico é um lugar inspirador para aprender e crescer. Acreditando numa revitalização constante, a FEP consolida o presente para colher com generosidade no futuro. A FEP promove a igualdade, a inclusão e diversidade, a responsabilidade social e ambiental e que partilha com a comunidade e outras instituições. Apresenta assim uma trajetória de excelência. Uma história de 70 anos de conquistas e reconhecimentos nacionais e internacionais. Enquanto comunidade académica vibrante e comprometida, está preparada para enfrentar os desafios do futuro e continuar a contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Esta faculdade quer ser uma inspiração para as novas gerações. E a sua jornada num percurso de excelência é imparável. A FEP promove a igualdade, a partir de 70 anos de conquistas e reconhecimentos nacionais e internacionais.